Eu frio na barriga, a minha mão surrou Foi rolando um clima e a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida na emoção do peixe Mas escapou, foi com a corda com ela Falou que nós dois não combina E a patricinha não quer o boiadeiro Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero e odeio a rotei Quando eu vi você falei essa namora na hora Só tem um problema Mas vi eu não namoro com você que odeia rosa Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero e odeio a rotei Quando eu vi você falei essa namora na hora Mas vi eu não namoro com você que odeia rosa E é por essas que o covói chora Chora E é por essas que o covói chora E chora Eu criei o amor da minha vida na emoção do peixe Mas escapou, foi com a corda com ela Falou que nós dois não combina E a patricinha não quer o boiadeiro Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero e odeio a rotei Quando eu vi você falei essa namora na hora Mas vi eu não namoro com você que odeia rosa Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero e odeio a rotei Quando eu vi você falei essa namora na hora Mas vi eu não namoro com a moça que odeia rosa E é por essas que o covói chora E chora E é por essas que o covói chora E chora Cadê a minha água, papai? Ô, biscapô Roda uma honra, roda uma honra A oportência é show!